Música Ambientes cuidadosamente decorados, para muitos um espaço de aprendizado, mas para o público em geral a sensação é de encantamento. A Casa Cor, aberta nesta sexta-feira para visitação, promete mexer com as suas sensações. Vamos conferir? Do lado de fora o movimento chama atenção. A rua foi especialmente organizada para receber o público. Logo na entrada, um espaço muito confortável. A natureza presente um ambiente inspirador. É para se sentir mesmo bem-vindo. Em cada lugar, um toque de bom gosto, praticidade, uma casa de sonhos. Cada ambiente é uma viagem. Cada lugar que você entra é uma coisa diferente, é tudo muito bonito. Então, é sempre uma viagem, com certeza. Um olhar minucioso aqui, outro ali. Há muito para observar e aprender. Este grupo de alunos de arquitetura veio de Dourados, especialmente para visitar a exposição. Uma mistura de sensações que extrapolam a teoria. O encontro com a arte de construir, transformar, valorizar o belo. A gente percebe a alternância de materiais, vários revestimentos, jogo de espelho, pé direito, elevado. O que a gente tem aprendido nas aulas, a gente percebe na prática isso acontecendo. O momento que você está passeando, que você vê os mínimos detalhes, desde pequenos rejuntes, até coisas grandiosas, dá muita inspiração. Você, na hora, fica criando, imaginando como poderia melhorar aquele ambiente. Futuros arquitetos em contato com o ideal de profissão. Você vê profissionais aqui que fazem tantas coisas diferentes, cada ambiente lindo, maravilhoso, assim, que você pensa que você nunca faria. Mas, quando você vê que pessoas são capazes, você volta com aquela ideia de que você também um dia vai conseguir fazer. Quem sabe um dia estar na Casa Cor também? Quem sabe um dia estar aqui na Casa Cor fazendo essas maravilhas. Eu admiro os profissionais que estão aqui dentro, porque você colocar o seu trabalho, a avaliação do público visitante, ou eu gostei, ou eu não gostei, ou eu amei, ou eu detestei, é muito criterioso. Porque o arquiteto, outro dia eu vi um professor aqui dentro falando que o arquiteto não tem um palco, né? Ele é um artista sem palco. Então, este é o palco, hoje, do arquiteto. A Casa Mais parece um labirinto, mas é muito fácil se localizar por aqui, porque em cada cômodo tem uma pessoa para dar as explicações, as orientações. Ao todo, são 62 ambientes, especialmente decorados, por profissionais que trabalham em Mato Grosso do Sul. Impossível não ficar deslumbrado, extasiado com tanta beleza. Reserve pelo menos uma hora e meia para desvendar a casa, apreciar os detalhes, observar as tendências de decoração, as combinações. Por dentro e por fora, um mundo de possibilidades. A visitação pode ser feita de terça a domingo, das 4 horas da tarde, às 10 da noite. A Casa Cor vai até o dia 27 de outubro, na rua Antônio Oliveira Lima, número 280, no bairro Tayangá Parque. Os ingressos custam 16 reais.